E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e vai acontecer no fim de semana com o Campeonato Brasileiro da Série A 2017. Campeonato Brasileiro Série A A classificação do Brasileirão da Série A, o líder é o Grêmio, segundo vem o Fluminense, ambos com seis pontos, terceiro é o Flamengo, quarto Chapecoense, quinto Corinthians, sexto Cruzeiro, todos com quatro pontos, sétimo Bahia, oitavo Palmeiras, nono Coritiba, décimo Ponte Preta, décimo primeiro São Paulo, décimo segundo Santos, décimo terceiro Botafogo, décimo quarto Vasco, todos com três pontos, Décimo quinto Atlético Mineiro, décimo sexto Vitória, décimo sétimo Havaí, décimo oitavo Esporte, todos com um ponto, ainda não pontuaram o décimo dono Atlético Paranaense e vigésimo Atlético Goianiense. Próximos jogos A abertura da terceira rodada da Série A está marcada para sábado às quatro horas da tarde em São Januário, tem Vasco e Fluminense. Às sete horas da noite no Morumbi, tem São Paulo e Palmeiras. Às nove horas da noite na Arena Fonte Nova, tem Vitória e Curitiba. No domingo às onze horas da manhã no Estádio Independência, a Ponte Preta enfrenta o Atlético Mineiro. Às quatro horas da tarde na Vila Belmiro, tem Santos e Cruzeiro. No mesmo horário na Arena da Baixada, tem Atlético Paranaense e Flamengo. No Serra Dourada, tem Atlético Goianiense e Corinthians. Às seis horas da tarde na Ilha do Retiro, em Recife, tem Esporte e Grêmio. Às sete horas da noite no Newton Santos, é a vez de Botafogo e Bahia. E o jogo da segunda-feira, 29 de maio às oito horas da noite, é o clássico caratarinense entre Chapecoense e Havaí, no Índio Condá. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br. Clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro.